Música Olá, boa tarde, TV Senhora da Bara Estamos aqui no Núcleo Descultivo Veteranos da Senhora da Bara Um clube há muito tempo existente na cidade da Senhora da Bara Para nos falar um pouco deste clube Temos junto a nós o seu Presidente Irmínio Silva A quem desde já agradeço nos ter recebido aqui nas vossas relações Sr. Irmínio, boa tarde Boa tarde, Elidio Vamos falar um pouco do Núcleo O Núcleo que já existe já agora, há quantos anos? O Núcleo está fundado em 28 de 11 de 1986 Eu estou aqui já há 3 anos, vou fazer o quarto E entrei para aqui a barco pedido de amigos Enfrentei este clube com muitas dificuldades Com uma grande dívida Que assumi E espero sair daqui com a dívida concluída Por isso mesmo é que eu conduzi-me mais de 2 anos Aqui a coisa é de 2 anos Eu fiz 2 anos para ganhar metade da dívida Que são 9 mil euros E então Cândido tem mais 2 Para quando sair daqui É o fim de 4 anos Ser daqui de cabeça levantada Com a dívida concluída Que outros anos 2 meses Deixaram Sinto-me feliz com a equipe Que está a trabalhar comigo E então Agora Este ano Resolvi fazer inventos Para angriar fundos Para concluir esse débito que eu tenho Não temos ajudas de nada Toda a gente sabe Que a Câmara que foi o povo Não tem a Câmara Foi o Estado Por isso mesmo Os subsídios que temos Anualmente Portarmos E nós não temos mais de meio De sobrevivência Prontos E então Resolvi fazer este espetáculo Este depois Não sei se vai dar Ou se não vai dar Se o São Pedro Se o São Pedro Ajudarmos Vai-lhe uma grande noite De verão Está aqui no espetáculo Música de verão Se calhar a gente vai ganhar Algum dinheiro Para promover Qualquer gente deseja Prontos O clube Como você vê É um clube Pequeneiro Um clube Que tem Uma centena de sócios Mas Sinto-me orgulhoso Ter uma equipa A me ajudar Uma equipa a ajudar Com muitas e dentes Sou rapaziada nova Só eu e mais dois É que fizemos Da direção anterior Mas Realizei Membros Para me ajudar E estou contente Que vejo neles Que tenham coragem Para a gente fazer Uma grande festa E não será esta A primeira nem a última Tenciono Fazer mais eventos Para bem do desporto E da cidade Da Senhora Dora Falar-te o propriamente Dito do clube Clube esse Que em termos De modalidades E visto A crise Que assala O nosso país Puro e simplesmente Vocês atualmente Não têm Qualquer atleta Isto é Não praticam Qualquer modalidade Praticámos No ano de 2001 De 2012 Tivemos uma equipa De básculo A participar No Inavel A equipa de básculo Sega E tínhamos Uma equipa De juvenil De produção Atualmente Este ano De 2012 De 2013 Vamos continuar Com a equipa De básica Que é a Inavel E a equipa De futsal De juvenil Não vamos ter Não temos meios Para Quero dizer Que os meios Para Ter a permanência De atletas Não temos meios Para Ter uma equipa É preciso Para pagar As locações É preciso pagar As inscrições Os jogadores É preciso ter O pabrilhão É preciso Muita cura Quero muito bem Não temos Meio de transporte Para os miúdos Portanto Não temos Não temos hipótese Neste momento 2012 Em 2014 Temos hipótese Estamos a fazer Este evento Justamente Para o ano 2013 Em 2014 Entramos em força E até Tensionámos Já falámos Na nova direcção Entrar com duas equipas Minutos Mas este ano Temos hipótese Gostava muito Eu sou um envio Dos desportos Já há muitos anos Comecei no desporto Com 14 anos Fiz parte De muitos clubes Não vale a pena Estar aqui A mencionar Os clubes Grandes e pequenos Já tivemos Um grande clube Como muita gente Conhece Sabe Mas gostava de ter Gostava de ter E queria tirar A juventude Daí Dos morros Dos morros Que investeavam Para ter-nos No nosso clube Mas não temos hipótese Não temos ajuda De ninguém Devem compreender Que está difícil Para toda a gente Está difícil Para toda a gente E o nosso clube É muito pequeno E não temos meios Estamos a engariar Estou a fazer Todos os possíveis Eu e a minha equipa Eu e a minha equipa Para o ano Entramos com duas equipas Minutos Para tirarmos da rua Eu sei o que é Isso infelizmente Ou infelizmente Se me querem compreender A minha situação Mas atualmente Não tenho hipótese Eu pego E digo daqui A todos os simpatizantes Sócios do que houve O núcleo Não tem hipótese Este ano 2012 Que é de meios Em competições Portanto Peço desculpa E agradeço A todos Que compreendam A minha situação No meu dinheiro No meu bolso A situação está difícil Nem os meus diretores Têm hipótese São um dos seus trabalhadores Todos Uns reformados Por isso Não temos hipótese E peço desculpa A todos Não temos hipótese Para o ano Agradeço A todos Que compreendam Para entrarmos em força E vamos recuperar o perdido Entramos em força Para bem Vamos agora falar sim Deste Música de Verão Digamos Um concerto Que se vai realizar No ringue Manuel Quinta Zebedo Ex-Físicos Na Serra do Ara No próximo dia 4 de Agosto Esta iniciativa Surgiu Salve o clube Ou Pura e simplesmente Tem apoios De mais entidades Este evento Foi nós Numa reunião Por um tanto Da reunião Eu sou um Invento Que também já Vim muitos espetáculos Além do desporto Fiz muitos espetáculos E estávamos aqui Em uma reunião Muitos Rapaziada Se a gente Fizesse um Invento De algo Se for realmente Você é que sabe Você é um homem De espetáculos Faça a possibilidade A gente concorda Consigo E estamos aqui Para o ajudar Então eu fui ter Como um membro Da junta de freguesia Posso ter o nome Se tem problema Não Foi o senhor José Leal E ele disse Sim senhor Tive uma reunião Na junta de freguesia Como presidente da junta O senhor Leal E mais um membro Da colabora De discutir Talvez o Tavares O senhor Tavares Pá Sei que é o senhor Tavares E disse Pronto Sim senhor O senhor arranca Com isso Pronto E então O apoio Tem o apoio Da junta de freguesia Da senhora da hora O senhor José Leal O senhor Valentim O senhor Valentim O senhor presidente E esse senhor Também deu todo o apoio E vamos fazer A música de verão E então Eu andei para a frente E então Convidei o Zivo A trabalhar Nesse espetáculo No dia 4 E então Um amigo meu Grande amigo meu Que é um grande fadista O Maracuí Comprometeu-se Que me vá Que era gratuitamente Que ia lá Que ia lá Atuar também E vamos no dia 4 Se deu-se O São Pedro Se deu-se O São Pedro Para a polícia Pouso falar Falava no São Pedro Em que o São Pedro No dia 4 de Agosto Não estraga a festa Até porque O ringue Manoel Pintas e Vento Não é coberto Infelizmente ainda Mas possivelmente E temos também Conhecimento Que quem sabe Muito brevemente O ringue Será totalmente tapado Coberto E aqui Como a situação É que ele é descoberto Vamos falar No Rio de São Pedro Ajuda o núcleo De maneira Que não haja suco A participação Do fadista Mário Rui É também Uma mais-valia Para este concerto E o convite É para a gente De ser a hora E não só A entrada É gratuita O bar aberto Toda a noite Até às 12 Mas depois Sérgio Atende-se Portanto O bar É gratuitamente Já está ali Todos os programas E falam agora Temos um bar aberto Uma colaboração Com o núcleo E mais As pessoas Estão a explorar O bar Todos em conjunto Vamos trabalhar E peço a todos Que corra bem Que se portem todos bem E que toda a gente Venha Receberia Ao rinco Manuel Pinto De Azevedo E que seja Uma grande festa E desejo A todos os senhorenses Que venham Participar connos E que nos ajudem Em todos os meios Em dança Em comer E beber E seja uma grande festa Que é isso que eu desejo A todos os senhorenses E ao meu voto Pois bem Fica aqui o pedido Do presidente Hermínio E nós daqui Realçamos mais uma vez A você Que nos está a escutar Esteja presente No próximo dia Quatro bebores Está em nota Pelas 22 horas O agravamento musical Alzido Vai lá estar O fadista Málio Rui E muita comida Muita bebida E acima de tudo Divertimento saudável Numa organização Do núcleo Mas também Com o apoio Incondicional Da junta de freguesia Da cidade Da senhora da vara Foi o nosso ponto De reportagem Aqui no núcleo Desportivo Doutor Anos Da senhora da vara Nós vamos voltar Até já